Pessoal assim, ah, é aquele Coca-Cola no dia? Isso é isso, não coloca, não coloca, isso é mito, tá? Então, na verdade, você fura aqui a traqueia da pessoa pra ela respirar por aqui, entendi, legal, simples o processo. E olha só com quem que eu tô falando aqui hoje, Tadeu Terra, ele que é especialista em efeitos de maquiagem especial. Sobre isso que a gente vai falar e mais um pouco, mas olha, antes eu não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores. Aí o Nick, gerando conteúdo e relevância pra você e pro seu negócio através de vídeos de conteúdo no YouTube e podcasts iguais a esse aqui e os dois cursos do Erótico Barbeiro, o Media Training para o Mundo Corporativo e Comunicar para Chegar Lá. Tô deixando no link aqui na descrição do vídeo e do podcast os links que vão te direcionar para as páginas onde você pode obter mais informações a respeito da Unique e dos cursos do Erótico Barbeiro, tá bom? Mas vamos lá começar o nosso papo que eu já falei demais. E aí, Tadeu, tudo bom? Opa, tudo bem. Cara, obrigado por você ter aceitado vir aqui e bater o papo, viu? Nossa, pra mim foi realmente uma honra, gente. Tipo, ah, vem fazer a entrevista, tá claro, eu nem hesito. Cara, legal. E só pra o pessoal entender um pouquinho, né? Eu sou amigo do Raul Tabajara, ele já participou do canal. Sim, já participou algumas vezes do Covil. E participou do Covil só pra o pessoal entender mais ainda, né? O Tadeu, ele tem um podcast que é o Covil, né? Covil de Monstros. E que a ideia do podcast é falar sobre essa parte de efeitos especiais, visuais, tal, escultura. No Covil de Monstros, eu sempre entrevisto ali escultores e modeladores 3D, né? Que show, que show. Então, foi nessa que eu chamei o Tabajara, né? Isso, legal. E o Tabajara também já participou aqui. Teve um episódio que a gente fez jogando videogame, ele contou um pouco da história dele, um pouco da Carranca Games e tal. Uma ótima pessoa pra trazer conteúdo de videogame aqui. Ele é super gente boa, cara. A gente falou um pouco de mercado de games e tal, foi super bacana. Depois, mais pra frente, a gente fez uma live também, foi super legal. E aí, ele que acabou me indicando. Meu, leva o Tadeu, vai ser uma coisa bacana, vai render um papo legal, tem muita coisa pra falar. Então, isso vai ser legal. E eu gosto de dar os créditos pro pessoal que ajuda também, entendeu? Trazer contato. Eu acho que isso aí é importante. A gente não faz nada sozinho, afinal, né? Exatamente. Cara, mas fala um pouquinho aí da... Como é que você começou nessa área de maquiagem, de efeitos especiais? Porque você é formado em publicidade, né? Então, como é que você caiu nisso, assim? Nossa, tem uma área ali... Porque é mais... É diferente, né? Tipo assim... Advogado, você encontra um monte, né? Engenheiro... Tem algumas profissões que são mais comuns. Agora, o que você faz? Ah, eu faço maquiagem de efeitos especiais. Nossa. Caraca, é tipo... É diferente, né? A relação é sempre essa, assim, né? Por exemplo, quando eu conheci minha esposa, né? Foi exatamente isso. Ah, com que você trabalha? Eu trabalho com efeitos especiais. Aí, tipo... Nossa, eu nunca parei pra pensar que tinha alguém trabalhado com isso. E é exatamente isso, cara. Ah, assim... Sempre fui apaixonado por filme e tal. E sempre gostei muito dessa coisa de efeitos especiais. Um filme, assim, que me influenciou muito a pensar em trabalhar com efeitos foi o Darkman, Vingança Sem Rosto, do Sam Raimi. Porque nesse filme, o personagem do Olienison, né? Que é o protagonista. Ele troca de rosto, né? Ele tem uma experiência lá de peles falsas pra pessoas queimadas. E aí, ele consegue se disfarçar do pessoal que prejudicou ele. E eu falei... Caraca, velho! Esse poder de trocar de rosto é maravilhoso. E um tempo depois, acho que eu peguei uma revista, se não me engano, a Wizard, na época. Lá que tinha algumas fotos da produção. E aí, tinha lá as imagens das próteses. Eu falei... Caraca, velho! É isso que eu quero fazer da vida. E coloquei isso na cabeça, cara. Falei... Bom dia trabalhar fazendo maquiagem de efeito especial. Só que assim, eu já nem sabia... Nem sabia que era esse o nome. Enfim, não tinha ideia de como começar isso aqui no Brasil. Enfim, a vida seguiu. Fui estudar. Minha mãe sempre falou assim, ah, quer estudar o quê? Falei, ah, quero estudar desenho. Fui estudar pintura em tela. Cara, fiz várias coisas. E acho que tudo isso, assim, foi agregando ali. Eu estudei Senai. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Fiz ali o curso de torneiro... Como é? Torneiro mecânico convencional. Então, eu sou um torneiro e ferramenta... 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 Isso aí. É isso o termo. E aí, assim, toda essa base ali de oficina que eu tive no Senai, cara, me ajuda muito hoje. Porque é realmente um ofício da oficina. Tanto é que assim, eu não falo que eu tenho um estúdio. Eu tenho uma oficina. Porque assim, é muita coisa, é muita ferramenta. É muito trabalho braçal mesmo. Enfim. Agora, como é que eu fui da publicidade para isso? Eu me formei em publicidade. Eu trabalhei em agência por um período. Comecei como estagiário. Eu fui ficando, ficando. Nunca saí da posição de estagiário. Mas, sei lá, um ano e meio como estagiário na agência. E aí, eles geralmente compravam umas revistas de design e tal. Não sei o quê. E numa dessas, veio uma propaganda de uma escola aqui de São Paulo. Amelie. E aí, eu comecei a falar, caraca, tem curso de animação, essas coisas aqui e tal. E aí, eu comecei a dar uma olhada na Amelie e tal. E porventura ali, procurando essas coisas ali associadas, eu vi o curso de caracterização da Fiction. Um estúdio aqui do Christian Scherf. Maravilhoso. Sobre isso, assim, só essa introdução de maquiagem de feito especial. Eu falei, caraca, eu vou fazer esse curso. E aí, eu fiz, né? Vinha todo sábado aqui pra São Paulo, que eu sou do interior. E aí, vinha, ficava o sábado o dia inteiro ali nesse curso. Ali teve toda essa introdução de fazer o face casting, fazer a escultura, molde, né? E a peça em fom látex, né? Aí, legal. Terminou esse curso, achei maravilhoso. Só que assim, não tive a oportunidade de explorar isso, né? Porque tem todo o material dedicado. Não tinha como fazer isso. Foi legal, mas assim, muito introdutório. Só que nesse curso, eu vi que eu precisava realmente esculpir muito. Ter uma habilidade de escultura mais adequada pra isso. Que é um trabalho manual, né? Total, total. Muitos dos processos são completamente manuais. Assim, não tem como acelerar. Não, eu tenho que respeitar o tempo de secagem de alguns materiais. Não tem o que acelerar, saca? Então, é muito, muito manual. Aí, foi nessa. Tipo, eu vi esse curso de escultura ali na Melier. E eu falei, vou fazer esse curso. Só que o curso ali tinha um período um tanto longo. Era seis meses de curso? É, bastante. E aí, eu falei, caraca, seis meses? Eu falei assim, não consigo. E aí, a Melier criou um curso de férias. Um intensivo de férias de escultura. Eu falei, esse deve eu fazer. E aí, foi nisso, assim. A palavra sorte, acho que ela me acompanha em muitos casos, assim. Qual que foi o que tudo convergeu ali pra eu fazer esse curso? Teria esse curso intensivo de escultura ali no mês ali. Uma amiga minha, que a gente se formou junto na faculdade, ela tava procurando alguém pra dividir apartamento. E ela morava a dois quarteirões da escola. E aí, eu falei, cara, acho que é isso. E aí, não pensei duas vezes. Falei com ela, acertei, fechei o curso. Só que eu teria que ficar um mês inteiro aqui em São Paulo. E aí, eu falei com o meu chefe, na época lá. Aí, ele falou assim, ah, cara, vai aí. Ele falou assim, eu não posso te manter aqui. Falei, então tá bom. Aí, eu pedi demissão. Pra deixar minha mãe maluca. Falei, mas como? Como você vai pedir demissão num trabalho pra fazer um curso que você nem sabe que você vai... Eu falei assim, ah, eu preciso fazer isso. Falei, pode ser que não dêem nada. E realmente, eu não esperava que fosse estar em alguma coisa. Eu só queria estudar. Eu só queria entender isso, de verdade. E, por sorte, enfim, larguei o trabalho. Vim lá, meu chefe falou, sabe, qualquer coisa, se você voltasse, você já sabe que você tem... Seu emprego tá garantido. Beleza, vamos aí. Vim, fiz o curso e criei uma amizade muito forte ali com o meu professor, o Rick Fernandes. Um abraço, Rick. E ele me convidou pra ser assistente dele na turma seguinte. Que legal, cara, que legal. E aí, desde aí eu não voltei mais. Que legal, que legal. Isso é legal, né? Porque você vem pra fazer um curso, aí faz amizade com o professor, ele vê que você... Putz, o cara tem talento, tem interesse, principalmente interesse. Porque assim, não adianta também... Às vezes o cara tem um talento, mas meio relaxa e tal. E paciência. Tem que ter muita paciência. Paciência é fundamental. Ô, Tadeu, pra o pessoal entender, às vezes quem tá acompanhando aqui o podcast, às vezes não entende muito o que que é a maquiagem de efeitos especiais. Cara, vamos lá. Maquiagem de efeitos especiais, ela tem alguns pontos ali. Ela pode só simplesmente ser uma maquiagem mesmo, né? Feita ali com materiais próprios ali, com uma base, coisa do tipo, né? Com cores, né? Pra criar um efeito de profundidade no rosto, coisa do tipo. E tem a maquiagem protética, que é exatamente isso que eu desenvolvo, né? Eu esculpo ali, né? Eu vou fazer uma prótese, um rosto de zumbi, um neandertal, um macaco, né? E aí eu esculpo isso pra isso ser aplicado no rosto da pessoa, né? Porque a maquiagem de efeito, ela pode ser um ferimento, ela pode ser, né? Um inchaço, né? Posso dar um exemplo aqui? Você lembra das noites de terror do Play Center? Com certeza. E aí tinha os monstros andando lá pelo parque, dando susto na galera. E eles tinham muita dessas maquiagens, não é? Sim, essa maquiagem de efeito também. Legal. É você criar uma situação que tem efeito com maquiagem. Legal, top, top, top demais. Cara, qual que... Porque assim, uma das coisas que você faz muito são máscaras. Aham. Pra, sei lá, disfarce ou pro próprio efeito em si, né? Sim, sim. Qual que é o processo pra você fazer uma máscara de efeitos especiais? Tipo assim, ó. Primeiro você faz o desenho, depois você faz esculpa, não sei o quê. Qual que é o processo? Tudo isso, assim, começa sempre com a conversa, né? O que o cliente precisa, né? E tem aquela, né? Tem uma diferença entre máscara, prótese, né? E um adereço, coisa do tipo, né? Então assim, a máscara, a pessoa vai calçar aquilo, vai vestir aquilo, vai cobrir, na maioria das vezes, cobrir o rosto completo da pessoa, né? A cabeça inteira, o rosto, né? Uma prótese, a gente cola ela no rosto da pessoa, né? Então vai absorver ali todos os movimentos do rosto, ela acompanha, né? Ou seja, fica muito mais perfeito, né? Então, tem algumas máscaras que já conseguem acompanhar. Lembra o Patropi? Aham, sei, sei. Do Orival Pessini, da escolinha do professor Raimundo. Ele tinha uma máscara que ela já tinha movimento, mas ainda assim uma máscara, porque ele calça, que ele veste aquilo, né? E tem essa diferença. E tem um adereço também, que às vezes pode ser só uma parte ali, uma máscara também, sei lá, rígida, né? Que a pessoa coloca no rosto ali, né? Mas aonde a gente começa? A gente começa pelo processo do que a gente medir, live casting, né? A gente faz a cópia do rosto do ator, né? Porque assim, na maioria das vezes, como elas são máscaras personalizadas, né? Para aquela pessoa usar, né? Então a gente precisa de uma cópia exata do rosto dela, para aquilo calçar. É aquele molde que você faz tipo com gesso? Que aí a pessoa fica com aquele negócio e fica... Não, não é isso. Não, não faz com gesso. Não, eu gosto de... Eu faço com ou alginato ou um silicone próprio para o casting, né? E aí é isso. É, faz todo aquele processo. A pessoa... Ah, é aquele que coloca canudinho... Não, não coloca, não coloca. Isso é mito, tá? Tem até alguns filmes que retratam esse processo da pessoa colocando um canudinho na boca ou no nariz. E não, isso não existe. A gente não usa isso. Porque, que nem numa prótese de nariz ou de boca mesmo, cara, eu preciso daquilo o mais perfeito possível, né? Eu preciso que aquela cópia seja realmente o rosto da pessoa. Se eu coloco um canudinho na boca ou um nariz, eu vou largar a nariz da pessoa, eu vou mudar a posição do rosto da pessoa. Então, na verdade, você fura aqui a traqueia da pessoa para ela respirar por aqui. Entendi. Legal. Simples o processo. Não, a pessoa continua respirando normalmente, né? Mas, tá ali no... Não existe segredo. Eu não gosto de falar, ah, o segredo. Não, não existe segredo. Tá no processo ali. Tipo, da maneira como a gente vai aplicando o material no rosto da pessoa, né? A gente sempre começa por cima, né? Na cabeça, ajuda o material a descer. Passa pelas laterais do rosto. Preenche o queixo, cobre os olhos, a boca e por último a gente faz o nariz. Aí no nariz você vai fazendo a calma ali, deixando ele fechadinho. Mas a pessoa tá respirando normalmente. Quanto tempo demora só pra tirar o molde? Cara, assim, o alginato é o mesmo material que o dentista usa pra tirar o molde dos dentes. Então, aquilo ali, no relógio ali, ele tem, sei lá, dois, três minutos de trabalho no máximo, né? O que às vezes, assim, demora um pouco ali, é a gente fazer o que a gente chama de jaqueta do molde. Porque o molde é o alginato ou o silicone ali. E a gente usa a atadura gessada, igual aquela quando a pessoa quebra o membro, né? E essa atadura é cara pra caramba. Não é aquela que é... Ah, não, não é aquela que é de proteger. Não. É que tem uma que é de proteger a pele, não é? É a atadura gessada, né? Que é o paninho ali, aquele decido com gesso. Aí a gente faz essa jaqueta, né? Pra acomodar o molde no lugar, né? E aí, esse é o processo que talvez demore um pouco mais. Geralmente ali, a gente... O tempo de execução leva mais ou menos em torno de uma meia hora com alginato, né? O silicone, ele é um material, assim, que ele ajuda muito. Porque você tem um tempo de trabalho um pouco maior. Isso garante, assim, uma precisão absurda pro trabalho. Só que ele estende um pouquinho mais esse tempo. Aí, em torno de uns 50 minutos. Cara, isso assim, a gente só tá falando do molde até agora. Sim, sim. Tirou o molde da pessoa, beleza. Tá aqui, tô com o molde. O que você faz? Fiz isso. Aí eu vou fazer uma cópia, um positivo em gesso. Entendeu? Por isso que não é o de gesso. Eu sempre falo isso. Porque às vezes acontece da pessoa aplicar gesso no rosto e eu não recomendo isso de jeito maneiro, tá? Isso pode causar queimaduras, enfim. Faça esse positivo de gesso. Aí, com ele preparado pra escultura, aí eu vou começar a esculpir em cima disso. Ah, que legal. Eu esculpo em cima do rosto da pessoa, fiz ali, fiz todo o trabalho de escultura em cima disso. Aí eu faço um molde dessa escultura, em cima desse rosto. Que a gente chama, né, o molde, a cópia da minha escultura e o contramolde, que é o rosto da pessoa. Então, ele vai, né, ficar ali uma relação de macho e fêmea, que a gente fala, né? Molde seria ali a parte negativa e o contramolde a parte positiva disso. E aí, nesse espaço ali, eu tiro a escultura e esse espaço vago ali é onde eu vou preencher com o material, né? O fonatex ou silicone pra fazer as próteses. Que legal. E aí, você vai começar a fazer justamente o desenho daquilo que ele precisa pra ele poder vestir e poder executar o efeito que é necessário. Isso, na verdade. Seja numa peça de teatro, num filme, publicidade. Tudo isso é resolvido na escultura ali, né? Tipo, todas as formas. Ah, vai fazer um macaco? Ou vai fazer um zumbi? Tudo isso ali, a gente vai detalhar e tal. Tudo ali na escultura. E uma vez que tirou o molde, não tem como voltar atrás. Cara, quanto tempo você demora pra fazer uma máscara de efeito especial de látex ou, sei lá, qualquer outro tipo de material? Cara, geralmente leva em torno, sei lá, de 20 a 30 dias. Caraca, é bastante tempo. É, é porque assim, muitos processos ali, eles são, como eu disse, são totalmente manuais. E eu tenho que respeitar o tempo de secagem dos moldes, deixar eles secarem apropriadamente pra gente conseguir dar continuidade nas próximas etapas. O fom látex também, ele tem um tempo de cura dele, eu tenho que cozinhar ele no forno, esperar ele secar e tal. O silicone, ele já agiliza um pouco mais, ele consegue catalisar, enrijecer em torno de duas horas e aí eu consigo replicar aquilo com mais facilidade. Mas ainda assim, tudo isso demanda de eu esperar o meu molde secar adequadamente pra isso. E o processo da escultura também é um processo que eu gosto bastante de ter tempo. Exatamente assim, a gente conseguir detalhar e contar ali com aquela etapa de fazer de novo ou corrigir. Mas deixar aí tudo isso dentro ali do que o cliente espera. Legal, legal. Mas por isso, eu sempre peço um tempinho a mais pra trabalhar confortavelmente dentro disso. E até pra você entregar um material adequado, de qualidade, porque não adianta também. Fora que assim, se a gente tenta acelerar alguns processos ali, isso pode me atrapalhar na frente, entende? Eu posso às vezes perder molde, o que acontece, entende? Então assim, deixa tudo secar normalmente. Se alguma coisa der errado, eu tenho tempo pra corrigir. Então assim, a gente sempre pede isso. É sempre o tempo ideal, né? Mas a gente sabe que às vezes nem sempre é assim. Ô Tadeu, quais são os materiais que normalmente você utiliza pra maquiagem, pras máscaras, essas coisas assim? Porque às vezes tem gente que fala assim, ah, vamos fazer sangue. A sangue é mel com corante vermelho. Sei lá, o que você usa assim normalmente pra fazer os efeitos e as máscaras, né? Então, eu trabalho mais com a parte da maquiagem protética, né? Então assim, a maioria dos trabalhos que eu tenho contato ali é a espuma de látex, né? O foam látex, o silicone gel, né? Que é o que a gente usa pra encapsular as próteses, né? Eu tenho, sei lá, o plástico líquido, né? Tem todo mundo, mas os dois principais que eu trabalho é a espuma de látex e o silicone. Então, também, né? As máscaras a gente faz com látex líquido, mas não sai disso. É látex e silicone mesmo. Legal. Cara, a gente tá falando bastante de máscara, né? Mas, por exemplo, você também trabalha ou já trabalhou com efeitos do tipo assim, ah, no filme é uma cena de médico e aí vai ter que mostrar lá a pessoa cortando com bisturi a pele e, obviamente, né? As pessoas, isso não acontece de fato. Isso é um efeito especial. Tem que explicar, né? Porque, às vezes, né? O cara, caramba, os caras cortando. Você já fez esse tipo de ação também? Pra, tipo, ah, porque aí tem que cortar, porque aí tem que sair sangue e tal? Já. Eu, muito sortudo, eu trabalhei com, cara, uma galera de efeitos especiais. Tive a oportunidade de trabalhar com Pietro Schleger, tive a oportunidade de trabalhar com o Marcelo Amp, com a Mari Figueiredo, né? Então, a gente trabalhou em longas, produzindo séries, né? Fazendo esse tipo de efeito. Com a Mari, eu trabalhei com ela numa série. Com o Marcelo, a gente trabalhou junto numa equipe fazendo um longa-mentragem que o morto não fala, que passa dentro do necrotério. Tem todas essas cenas, né? E sim, nesse caso, né? Eu fiquei mais responsável, realmente, fazendo as peles em silicone, né? Produzir isso, a parte dos corpos. Mas tem todo esse estudo, assim. A pele, né? Ela tem várias camadas, né? E depois das peles de camada, tem uma camada de gordura. Pra, enfim, chegar no músculo. E tudo isso, né? Anatomia, a gente tá sempre estudando exatamente pra compreender isso, pra que isso fique o mais verossímil possível na ação. Então, assim, o bisturi é de verdade, mas ele vai estar cortando a pele em silicone e com todo aquele simulacro ali da pele, né? Por baixo ali, no momento do corte, aí você coloca um canudinho, uma canula ali com sangue falso pra produzir esse efeito. Durante o corte, ele vai começar a sangrar, né? Então, você me tem dessa. Que nem você falar, é corante, né? Com mel. Com mel. Cara, tem várias receitas. Uma que eu gosto de verdade de usar é com sagu. Sagu. Eu vou cozinhando um sagu, né? E a baba do sagu, ela vai mudando a densidade da água. E aí, é legal isso. Porque, assim, se eu quiser um sangue pra jatear mesmo, eu consigo ali. E um sangue mais, o que a gente chama, mais ressecado, né? Pra dar esse efeito ali de um sangue já mais seco. Também ali, eu vou deixando o que eu aprendi no termo assistindo um Masterchef, que é reduzir a comida ali. Você vai reduzir o molho ali do sagu, a ponta ele ficar craquelado ali pra aquele efeito. Entende? Então, geralmente, assim, se é uma coisa mais rápida, eu uso o sangue de sagu. Cara, que legal, assim. E tudo isso entra numa outra pergunta, que é o que precisa estudar pra ser um especialista de maquiagem de efeito especial? Porque, olha só, a gente tá falando da utilização dos materiais, e aí você precisa entender a dinâmica de cada um dos materiais, tem tempo de secagem. Pô, esse material funciona desse jeito, esse daquele, esse não dá certo, esse dá, não dá. A gente tá falando de anatomia, porque, pô, vou fazer uma pele cortando. Tá bom, mas quando você corta a pele, o que tem embaixo? E depois, e depois, e depois, né? Não é assim, não cortou, já chega no osso. Às vezes tem gente que você, ah, cortou, apareceu o osso, né? Não, não é assim, como é que é, né? E aí, dentro da anatomia, pô, cada parte do corpo vai ter um... É diferente, né? Aí a gente tem a questão de saber esculpir, né? Então, poxa, vou fazer... Porque é uma coisa assim, sou escultor, eu faço estátuas de enfeite, ou crio produtos de design de interiores, por exemplo. Isso é uma coisa. Mas eu preciso ali ter também uma habilidade manual pra saber esculpir, que também envolve anatomia, né? Que aí a gente vai falar de nariz e tal. Bom, enfim, tô falando aqui um monte de coisa, mas o que você precisa estudar pra ser um especialista em maquiagem especial? Só aproveitando esse gancho, eu vou puxar a sardinha aqui pro Covil de Monstro. É exatamente isso, assim. A intenção do Covil é mostrar quantas aplicações a escultura tem. Entende? Tipo assim, tem gente que trabalha só desenvolvendo os bonecos colecionáveis, tem gente que trabalha com efeito, tem gente que trabalha com cerâmica, tem gente que trabalha, sei lá, fazendo monumento, tem gente que trabalha fazendo próteses médicas, né? Fazendo cópias exatas, né? Então, assim, tem uma gama gigantesca pra escultura. Agora, pra ser efeitice especial, eu ainda tô tentando descobrir, cara. Porque é muita coisa. Por exemplo, eu comecei com um curso de caracterização, né? Que é exatamente escultura própria pra isso, né? Aí que nem, tem a técnica do face cache, que é copiar o rosto do ator. Esculpir, né? Preparação de moldes, né? Então, trabalhar com gesso, com fibra de vidro, com resina, fibra de vidro, né? Silicone mesmo, pra moldes, né? E a questão de trabalhar com os materiais pras cópias, né? Ou seja, o látex, a espuma de látex, o silicone, né? Agora, isso, assim, é só um dos escopos. A gente tá olhando numa perspectiva só, ali, da coisa, né? Tem todo o estudo de anatomia, isso é indispensável, assim, né? Você não precisa ser, tipo, o especialista em anatomia. Mas a gente precisa saber proporções, né? Que nem nunca... Cada trabalho me obriga a me aprofundar em alguma coisa, ali. Estudar a fundo um tipo de coisa. Por exemplo, nesse filme do Morto Não Fala, né? Ele se passa... O Stênio, né? Que é o personagem principal ali, do Daniel Oliveira. Ele, na verdade, ele não é o legista. Ele é o... Esqueci o nome da função ali. Mas ele é quem recebe ali os corpos, ele limpa o corpo ali pro legista fazer. E é ele que vai cuidar ali da higiene, ele limpa o necrotério e tal. Então, assim, a gente foi assistir uma cena de autópsia real pra saber como é feito o corte, né? Como é que o legista? E aí você pensa, ah, deve ter aquela serrinha super... Não, é uma faca de açougue mesmo. Ele abre o peito num corte retangular no peito com uma faca de açougue. E aí ele vai removendo os órgãos internos ali pra saber a causa da morte e tal. E, tipo, isso foi impressionante, assim. Pra mim, né? Era realmente todas aquelas ferramentas de inox, né? Aquelas serrinhas super que você vê em filme. Não, não é. Então, é isso, assim, tipo, a gente tá sempre... Cara, é estudar desde material até autópsia, né? É isso, assim. Ah, eu vou fazer um trabalho fazendo um... Vou fazer um gorila. E, assim, então eu vou pegar os vídeos da National Geographic. Eu vou ver como é que o gorila se comporta. Eu vou ver a anatomia de um gorila, né? Então, eu sei que eu preciso de uma extensão do braço ali do ator pra ele conseguir simular aquela anatomia do gorila, entende? Ver, estudar as expressões faciais. Ver o acting ali do gorila pra tentar me assemelhar ali, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso, né? As vacas do Todd. Quando eu revisei ela com o Marcelo Ampe também. As vacas do Todd eram aqueles cabeções que a gente via nas propagandas. Só que eles vieram com uma proposta diferente. Eles teriam que... Porque a vaca do Todd, ela tinha um movimento de boca que era feita com um cabo de bicicleta. Literalmente um cabo de bicicleta na mão direita do ator. Então, ele tava lá brincando e tal, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele abrindo e fechando a boca da vaca com a mão direita meio escondida ali. A proposta que eles queriam... Essa repaginação ali das vacas do Todd era pra... Elas teriam que conversar com o convidado e jogar videogame. Aí teria que substituir o cabo de bicicleta. E aí foi essa. A gente desembolou uma mecânica ali que travava no queixo do ator com um sistema de roldanas. Assim que ele abria a boca, a vaca também abria a boca. Caraca. Então, assim, como é que vai fazer isso? Não sei, cara. Vamos tentar. E aí a gente... É muitas vezes... Tentativa e erro. Mas é que na tentativa e erro também exige o estudo. Porque, assim, se você não saber nada, já é uma coisa. Se você já sabe bastante coisa, já tem uma bagagem ali, tudo isso vai facilitando o seu trabalho, né? Por exemplo, quando você tiver que fazer alguma coisa similar, você já sabe o que dá certo e o que não dá. Putz, isso aqui eu já tentei e não vamos por esse caminho. Ó, vamos começar por esse caminho aqui que é o melhor caminho. Exatamente pela experiência. Mas, óbvio, né? Eu fiz um curso... Eu fiz esse curso de catacletização. Fui estudar escultura na Melier. Fiz alguns cursos... Olha, Atório, eu fiz um curso de postiços com a Mona Magalhães. O que é um postiço? É um bigode, uma barba falsa, né? Legal. E aí tem toda uma técnica que eles chamam de lacing, né? Que você usa uma agulha especial para pegar o cabelo de verdade e laçar, dar um nó nele mesmo, numa telinha fininha, tipo o tule, assim. Só que ela é própria para fazer essa barba falsa, entende? Porque ela tem um esquema na trama dela, um cestavado. E aí você trava o pelo de acordo ali para dar o sentido da barba. Nossa, que loucura isso, cara. Curso de implante de cabelo, curso de maquiagem de pele. Estou precisando de uns implantes que você consegue fazer já, não? Se você conseguir, a gente já marca. Tem uns vídeos que você vê no TikTok. Tem um pessoal que mostra lá uma pessoa completamente calva, né? Aí o cara tira o molde ali da área, da cabeça da pessoa. E aí ele faz lá e aplica uma peruquinha ali. E, cara, aquilo funciona bem. Tadeu, eu queria que você deixasse para o pessoal aqui as maneiras para poder entrar em contato com você também. A divulgação aí do podcast, o Covil de Monstros, onde a pessoa acessa e tudo mais. E como que acompanha o seu conteúdo aí? Nas minhas redes, você vai me encontrar como Tadeu Terrate. É tudo junto. É que é da Tadeu Terra, né? Eu só coloquei o arte no finalzinho. É Tadeu Terrate, né? Está assim no Instagram, está assim na página do Facebook, né? E o Covil de Monstros, né? É Covil de Monstros, né? Encontra em vários agregadores de podcast, inclusive o Spotify. E você tem feito diversas lives no Twitch, né? Na Twitch, eu estou com um canal na Twitch. Legal. Estou todos os dias da semana lá, fazendo live das 5h30 até as 8h30 da tarde lá. mostrando parte do meu processo, né? Eu já comecei a escultura. Mostro ele desde o início, né? Desde a estrutura, como fazer um boneco, né? E máscara, né? E ultimamente estou com o meu projeto pessoal, que é o Calvandur. É um anão, uma escala 1 para 3. E mostrando totalmente esse processo, assim. Desde a escultura, fiz os moldes dele. Tudo isso mostrando durante as lives. Copa em silicone, eu pintei, fiz implante de cabelo, fiz os olhos. E agora eu estou fazendo uma cota de malha. Olha só, cara. Em escala para ele também. Que legal, que legal, cara. E olha... Não, vou convidar todo mundo. Precisa assistir, com certeza, e acompanhar. Todo mundo que vem aqui, eu dou um presente. Olha aí. No caso, você pode pegar esse exemplar, é esse seu aí. O Tupiland Goes to Greenland. Que legal, cara. É um livro, mas ele também é um documentário. Sei, sei. Que é de frente... Ai, caramba, eu sempre... Obrigado. De frente com a Terra. A Terra de Frente. A Terra de Frente. E está agora, vai sair... Está em exibição em Paris, em vários festivais. Eu já gostei da minha capa aqui. E está em... Agora vai sair na Mostra de São Paulo também. Então, é um documentário que a gente fez a edição finalização. E saiu o livro também. Então, a gente é patrocinador aí do projeto. Então, esse aí é um exemplar de presente para você. Obrigadão, obrigadão de verdade. E olha, se você gostou aqui do conteúdo, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal também. Você pode também mandar um WhatsApp com uma sugestão aqui para mim também, tá bom? E lembrando dos patrocinadores aí, o Nick, gerando relevância e autoridade através de vídeos de conteúdo e podcasts iguais a esse. E os dois cursos do Herói do Barbeiro, o Media Training para o Mundo Corporativo e o Comunicar para chegar lá. Estou deixando tudo aqui na descrição, tanto do YouTube como do podcast. Valeu, um abraço, até a próxima. Obrigado, Tadeu. Obrigado a você, cara. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri